Bom, e no norte de Alagoas, a construção de uma quadra mudou a vida de uma comunidade inteira. Mar transparente e piscinas naturais, paisagem paradisíaca. Assim são as praias de Maragogi, destino turístico conhecido como Caribe Brasileiro. A cidade fica no litoral norte de Alagoas, no meio do caminho entre as cidades de Maceió e Recife. Mas apesar dos olhares se vidrarem sempre no mar de Maragogi, o município também guarda outras paisagens. Na zona rural, os canaviais tomam conta do visual e pouco a pouco o cenário muda até chegar à comunidade da Fazenda Cachoeira, a cerca de 15 quilômetros do centro de Maragogi. Aos 101 anos de idade, seu Justino observa a comunidade que viu nascer. Ele mora na região desde a década de 60, quando as primeiras famílias chegaram. Mudou muita coisa. É, seu Justino, seus olhos já devem ter visto muita coisa no mundo mudar. Em 101 anos, por exemplo, duas guerras mundiais aconteceram, um homem pisou na lua, as 19 edições da Copa do Mundo foram realizadas e, de 2013 para cá, a comunidade da Cachoeira ganhou a sua primeira quadra de futebol, um marco histórico para 110 famílias da comunidade. Nossa, foi uma festa muito grande, né? Um monte nem acreditavam. A maioria, na verdade, não acreditava naquele projeto. E eu sempre incentivei bastante, muito, muito. E disse que era um sonho que ia ser realizado e realmente foi. Betânia é professora na Escola da Cachoeira e uma das pessoas mais ativas do comitê que ajuda a manter o espaço. O grupo também se reúne para decidir os rumos de outros projetos da comunidade. Quem também está envolvido desde o início da construção da quadra é Neném, neto de seu Justino. Ele é um dos que viu de perto as mudanças acontecerem. Foi uma oportunidade de ouro, porque eu não vejo para mim, eu vejo para as crianças. Porque antigamente, quando eu jogava, eu não tinha um espaço desse para jogar. E hoje as crianças têm mais oportunidade do que antigamente, né? Neném chegou a ver o sonho de ser jogador de futebol virar realidade. A carreira durou pouco mais de três anos, com passagem por times profissionais, como o esporte do Recife. Mas ele viu o sonho acabar quando o último contrato não deu certo e teve que voltar para casa. O plano de ser jogador de futebol profissional não foi para frente. Mas nem por isso ele deixou o futebol de lado. Hoje, o ex-jogador se realiza ajudando os jovens da sua comunidade. E agora o colégio vai colocar uma escolinha aqui para os meninos estarem treinando. Aí pode sair um futuro craque aqui da Cachoeira. Possa ser treinado por mim. Após um ano da construção da quadra, ela voltou a ser o centro das atenções da comunidade. Mas, dessa vez, para um multirão de pintura. Como já é clima de Copa do Mundo, as novas cores da quadra não poderiam ser outras. Se não fosse a comunidade, eu acho que ia demorar mais um dia, entendeu? Mas, graças a Deus, a comunidade aqui, de criança, o jovem tudinho, ajudou bastante aí. E é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é o futebol. Gosto de ver futebol. Se nós aqui da comunidade não cuidar da manutenção da quadra, a tendência é ela piorar. Vai ser o que era novamente. Nada. Toda a comunidade construiu junto aquilo ali. Então, nossa, a alegria, a satisfação é muito maior. É muito mais gostoso você participar, está como na massa, fazer tudo aquilo. Tudo acontece sob o olhar de seu Justino, que viu as pequenas mudanças do dia a dia se tornarem grandiosas para a comunidade. E agora, espera que as gerações futuras construam em Cachoeira sua própria história. Eu mesmo cheguei já, já estou nessa idade de 101 anos. Quer dizer, o que é que eu quero mais? Agora já vou deixar para a mocidade. Quer dizer, o que é que eu quero mais? Vou deixar para a mocidade. Obrigado.